Em uma ação conjunta das polícias civis de Minas e da Bahia, um homem de 46 anos, foragido da justiça do estado vizinho, foi preso em Umburatiba, no Vale do Mucuri. Ele é suspeito de abusar das enteadas. Aí, Fantônia, eu passo direto pra você, porque eu tô sem estômago aqui no momento. É, Nicomé, diaja, sistema emocional, pra que a gente possa dar duas notícias como essa em seguida. Esse homem de 46 anos, e aí a gente vai relembrar aquela história que a gente sempre fala aqui, o cidadão é de Teixeira de Freitas, na Bahia, aí a situação ficou complicada pra ele lá na Bahia. O que ele fez? Ah, foi embora pra Minas Gerais, estava lá em Umburatiba. Sabe aquela pessoa, Nicomé, que está tranquila? A população de Umburatiba ficou até assustada com essa situação, porque é aquela pessoa gente boa, que tem bom relacionamento, e de repente, quando você amanhece, 6 horas da manhã, tá lá a polícia batendo na porta, a polícia abre, e aí cumpriram a ordem judicial de prisão desse cidadão. Ah, mas peraí, mas por que que tá prendendo ele? Acontece justamente isso. Esse cidadão, ele foi denunciado, investigado, por conta de estupro de vulnerável, e, além de ser pai das vítimas, ele também é suspeito de ter abusado das enteadas. Por tudo isso, quando a situação ficou, quando ele sentiu que a lei estava chegando próximo a ele, o que que ele fez? Ah, vou embora pra Minas Gerais. Ele estava quietinho lá em Umburatiba, achando que passava desapercebido, pois a polícia foi lá, uma ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Águas Formosas, com a Polícia Civil da Bahia. Esse cidadão já foi recolhido, vai ser recambiado ao estado vizinho, e é mais uma ação conjunta. Normalmente, a gente sempre fala aqui de Minas indo à Bahia. Agora foi a Bahia que veio a Minas, Nicomedes, e os infratores têm que entender que agora existe essa facilidade, é o acordo da Tríplice Divisa, que facilita essas ações, e ela é extremamente dura com as mentes infratoras, e quem não tem respeito, até pelas próprias filhas, hein, Nicomedes? É cruz credo, né, Antônio? É o que me resta dizer, acordo da Tríplice Divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo. É, colocando ordem na casa, né, porque as pessoas, a violência sexual, emocional, ela está acontecendo no contexto do lar, né, que é o lugar, hipoteticamente, onde estamos mais protegidos. E hoje nós estamos colocando concertina, o diretor fala serpentina, né, coitado? Concertina, colocamos cerco elétrica, cachorro brabo, alguns tem porta de arma, e a gente está dentro de casa aí, e a casa não é mais aquele paraíso de antigamente, né? Que tristeza! É estupro, é abuso. Ah, vou te contar um negócio. A lei está aí para ser cumprida, né, Fantônio? O pessoal quer ter essa vida aí, ó. Eu vou te contar um negócio. Não, tem meio direito, eu estou lembrando bem aqui, o medo está lá na rua, né, que tem pavor fora da casa, mas dentro de casa tem pavor também. Então, você que está sendo vítima de abuso, você que nós temos uma audiência aqui, infanto, juvenil, muito grande, abusou, tocou onde não devia aí, conta para algum adulto, é, denuncia. Obrigado, viu, Fantônio? Obrigado.